Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um teste para saber se realmente a nossa cabine está secando o gel com eficácia. Eu já tinha prometido esse vídeo para vocês e hoje eu vou postar ele. Para quem ainda não me conhece, ainda não é inscrito no canal, meu nome é Sara Scarlett, eu sou designer de unhas há 15 anos. Faz um tour aí pelo meu canal que eu tenho certeza que você vai se apaixonar com os vídeos e não esquece de deixar o seu like e se inscrever, tá bom? Gente, essas cabines, gente, aqui dentro delas, né, tem umas lâmpadazinhas, né, são lâmpadas, lâmpadas leite. Lâmpadas, gente, igual a lâmpada da casa da gente, quando chega um certo ponto, elas começam a perder a força, elas já começam a queimar ou não funcionar da forma que deve, né, vocês já devem ter percebido que com o tempo que vocês vão usando a cabine, ela apresenta, às vezes fara, ela para de secar o gel corretamente. O problema é que muitas das vezes, quando a gente percebe isso, a cliente já está vindo com descolamento, o esmalte já está ficando estufado. Então, esse testezinho, é bom a gente fazer ele de vez em quando, até mesmo antes da cliente aparecer com problema, para a gente saber se realmente a nossa cabine está funcionando bem. Para não acontecer isso, né, da cliente ir lá, embora para casa e no mês seguinte ou daqui 10 dias, uma semana, a unha toda soltando. Acredite, gente, já aconteceu comigo, de cliente ir embora e voltar, assim, na mesma semana com todas as unhas soltando e foram várias pessoas, né, por causa de cabine que não estava secando legal e eu não tinha essa maldade, né, não percebia isso. Então, eu vou mostrar para vocês esse testezinho aqui e espero que ajude vocês. Gente, como que eu faço esse teste? Eu gosto de usar esse molde de papel ou pode ser um molde F1 também, alguma superfície que depois você consiga destacar a unha. Eu vou usar esse moldezinho de papel aqui. E o que a gente vai fazer aqui? Qual que é o propósito? A gente vai depositar produto ou nesse molde de papel ou nesse molde F1 como se a gente estivesse fazendo um alongamento em gel. Por exemplo, eu começo com a minha capa base. Aí eu faço a minha capa base e deixo o mesmo tempo que eu deixaria para poder fazer outra mão da cliente. Supondo que eu deixo essa capa base um minuto, um minuto e vinte, eu vou deixar ela aqui na cabine. Depois eu vou vir com outra camada, com outra camada e vou fazendo assim. E aí, o ideal é que o tempo seja fiel ao tempo que a gente faz na nossa mesa. Eu não trabalho com o tempo exato, porque como eu tenho duas cabines na minha mesa e eu vou fazendo uma mão de cada vez, enquanto uma mão está sendo preparada, a outra está secando. Então, eu tento respeitar esse tempo de uma mão para a outra, tá? E a gente vai fazer esse processo, vai deixando o gel secar completamente e aí depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente observa se está legal ou não. Então, vamos lá. Eu vou pegar um gelzinho aqui, ó, que eu uso para trabalhar qualquer e vou começar, ó, com a minha primeira camada, né? Como se fosse aqui a capa base, supondo, né? Construir aqui uma capa base, vou fazer ela redondinha aqui, ó. E, gente, usa a mesma espessura de gel, tá? Não adianta fazer mais fino ou fazer mais grosso, não. Tem que ser a mesma espessura para vocês saberem se realmente está funcionando. Ok, fiz aqui a capa base, aí eu vou colocar na cabine para secar com o tempo que eu estaria aí fazendo ali a mão de outra cliente. Eu vou dar um pause aqui no vídeo e voltar, porque senão ele vai ficar muito longo e acaba ficando cansativo para vocês. Já tirei aqui o meu produto e, gente, eu fiz o seguinte, enquanto o vídeo estava pausado, eu fui simulando como se eu estivesse fazendo ponto de tensão na outra mão da cliente, né? Como se ela estivesse com a mão na cabine e eu estivesse atendendo a pessoa, para poder ter mais ou menos noção do tempo, tá? Esse teste que eu estou fazendo aqui, ele realmente é um teste que eu já estou precisando fazer, então eu estou aproveitando esse vídeo aqui para poder ensinar vocês. Aqui, olha, eu estou com a capa base pronta. Agora eu vou vir com o ponto de tensão, que eu trabalho só com essas duas camadas, tá? Quando eu faço gel moldado. Vou ver o meu ponto de tensão, ó, vim aqui com essa quantidade de produto e vou espalhar. E eu estou sempre observando isso, gente, a quantidade de produto, se realmente é essa quantidade que eu tenho o costume de trabalhar, ó. Com esse teste aqui dá para saber até se o gel que a gente está usando ele está legal, se ele está secando bem. Beleza, ó. Fiz aqui meu ponto de tensão, é isso aqui que eu tenho costume de usar. Essa é a espessura que eu trabalho, eu vou colocar na cabine. E aí eu vou deixar ela, mais uma vez, secando com o tempo que eu tenho o costume de deixar, tá bom? Fazendo as outras unhas. E hoje em dia, esse teste também é muito interessante para vocês saberem a quantidade, o tempo que o gel que você está usando demora para secar na sua cabine. Porque um gel, ele varia muito, ele oscila muito a secagem de um produto para o outro, né? Às vezes um gel de uma marca vai secar mais rápido, outro, outro mais devagar. Se você, por exemplo, pegar o XID e pegar o CIOX, são dois produtos que, assim, secam totalmente diferente o tempo, não é igual. Então, é bom, às vezes, fazer esse teste para poder saber a quantidade de produto que você tem que usar e o tempo que você vai ter que deixar, tá? Então, antes de usar um produto, sempre façam esses tipos de testes, tá? Que eu já ensinei para vocês aqui no canal, os testes, né? E até mesmo quando o gel estiver aquecendo, às vezes você não sabe por que o gel está aquecendo, faz os testes. Essa cabine que eu uso aqui é uma cabine muito boa. Ela é muito barata, gente, e ela é muito boa, é eficaz. A distribuição das lâmpadas dela são ótimas. Ela tem um tempo de vida útil, assim, absurdo. Eu vou até deixar o link dela para vocês aqui na descrição desse vídeo, que ela é muito boa, assim. Quem comprar não vai se arrepender. Essa daqui minha já tem muito tempo que eu estou com ela. E as cabines, elas têm vida útil, né? Eles dão para a gente um... tipo uma quantidade de horas, dependendo da marca da cabine. Eu não costumo seguir essas horas, porque... como que eu vou contar? Quantas horas que ela ficou ligada? Quantos atendimentos que eu fiz? Não tem como. É bem surreal, assim, da gente contar. Então, a forma melhor que eu encontro é fazer isso aqui que eu estou fazendo. Fazer esse teste que eu estou mostrando para vocês. Eu tirei aqui o molde com o gel. E, gente, né? Eu vou até tirar a goma dele aqui por cima para não ficar grudando na minha mão. Mas aqui vocês estão vendo que ele já está saindo do molde. Aí, o que a gente faz? A gente tira ele do molde. E olha embaixo. Se por baixo esse gel está seco ou se esse gel está grudendo. Esse gel aqui embaixo, ele tem que estar lisinho, gente. Lisinho. Ele não pode grudar. Por quê? A parte de baixo da unha, ela não vai ter contato com oxigênio. Então, ela não forma camada de inibição, que é essa goma que dá por cima. Então, se você passa a mão aqui e ela estiver grudenta, a sua cabine não está secando perfeitamente. Está na hora de trocar. Agora, a minha aqui, ó, está lisinha. Não está grudando. Então, ok, ela está boa. Eu ainda posso usar ela por mais tempo, tá? Então, para quem é iniciante e estava com essa dúvida, eu espero que isso ajude vocês. E se vocês estão precisando aí aprender mais, explorar mais o mundo das unhas, eu venho convidar vocês a conhecer o meu curso, que ele é dentro do Instagram privado. E eu tenho muitas aulas. Eu estou sempre editando, colocando coisa lá. Tudo que eu, assim, uso aqui na minha mesa, que eu sei que pode ajudar vocês, eu sempre faço aulas incríveis lá. Então, dá uma olhadinha. O link está aqui na descrição desse vídeo também, tá? Eu tenho dois cursos. Um de captação de cliente, para te ensinar a siderizar cliente. E o outro é para ensinar o passo a passo mesmo do zero, para quem ainda está aprendendo a fazer unhas. Então, eu espero, gente, que tenha tirado a dúvida de vocês aí sobre o gel, né? Sobre o tempo de secagem da cabine, que é uma coisa que vocês me perguntam demais e mais, tá? E eu sempre falo, não vou falar o tempo, porque a sua cabine pode ser diferente da minha. E aí eu te falo um tempo, você vai lá e faz e não dá certo. Tá? Então, isso é mais uma dica para vocês aprenderem dominar o equipamento que vocês têm aí na sua casa, tá? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Não esqueça, tá, gente? Deixar seu like, que isso ajuda muito o canal a continuar crescendo, assim. E eu estou muito feliz com o crescimento que a gente está tendo. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.